Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até três para você, deixa o likezão aí, vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família, gravamos vlogs, desafios, é bem divertido. E o Novote tem um canal de jogos chamado Joga Novote, que ele grava jogos todos os dias também, ok? Então se inscreve lá, beleza? E aqui faz tempo que a gente não traz essa série no canal, a série do Rancho, no Rant Simulator. Estava com saudade, Novote? Muita saudade! Eu também estava. E galera, se você estava com saudade, comenta aí nos comentários, eu estava com saudade dessa série, ok? Eu vi que muita gente me pediu, eita, Novote, o que está acontecendo aqui nessa casa? Tem uma panela jogada no chão, um balde e esse negócio para reservar leite, que a gente estava fazendo queijo aqui, né? É, eu estava fazendo bastante queijo, aí eu esqueci de guardar as coisas, mas, Velhote, não era para ter falado isso, hein? Está uma bagunça aqui. Galera, é porque faz tempo, faz mais de um mês que a gente não grava esse jogo, será, Novote? Eu acho que faz mais ou menos isso, muito tempo. E está tudo abandonado aqui, mas, ó, já são sete e quarenta e poucos. Antes da gente ir lá para fora, a gente vai ter que dormir, Novote, que a gente vai ver, eita, como é que deve estar o rancho abandonado? Deve estar cheio de animal ou não? Eita, estou com medo de ver o que aconteceu com o nosso rancho ali fora. Então a gente tem que esperar dar oito horas para poder amanhecer o dia. Deixa eu dar uma olhada aqui? Estou conseguindo olhar nada, deixa eu apertar aqui. Ele, ixi, cadê ele? É, Velhote, desliga essa luz que eu estou querendo dormir. Olha o Novote, Novote lá de ser preguiçoso, acorda. Tá, vamos dormir agora, a partir de um segundo, vai, aí. Vai dormir, agora vai amanhecer o dia e vamos ver como está o nosso rancho depois de muito tempo. Eita, já estou olhando aqui da janela. Ixi, Novote. O quê? O que foi, Velhote? Um monte de galinha em cima do galinheiro. Deve estar uma bagunça. Mas a gente não deixou trancado o portão? Eu acho que, não sei, peraí. Muito estranho isso, hein? Eita, o que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Olha isso. Velhote, o que é isso? Está tudo aberto. Um monte de galinha pulando aqui por cima do galinheiro. E aqui, como é que está? Nossa, tem titica de galinha para tudo quanto é lado. Bora limpar. Temos que limpar primeiro. Deixa eu limpar aqui. Nossa, está muito sujo, hein? Deixa eu ver lá embaixo. Está muito sujo, vamos limpar. E tem ovo de galinha por tudo quanto é lado. O que aconteceu? Será que alguém chegou aqui e abriu o galinheiro? O que aconteceu aqui? O que a gente deixou trancado, né? Está aparecendo, hein? E tem ovo por tudo quanto é lugar, ó. Eita, é verdade. Nossa, está muito sujo isso aqui. Vamos lá. Limpando. É velhote, achei um queijo aqui jogado no chão. Do nada. Por que tem um queijo? Ixi! O que é isso? O que? A vaca está ali. Ixi, não volte. A porta está aberta, a vaca está aqui. As duas vacas. Espera aí. E as três, na verdade, né? Cadê? Aqui só tem duas. Espera aí. Deixa eu olhar aqui. Cadê a terceira? Vem cá, vaquinha. Você fugiu. Cadê os porcos? Deixa eu pegar a outra aqui. Espera aí. O que aconteceu com o nosso rancho, galera? Nosso rancho ficou abandonado e do nada tem aqui, ó. O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Você não é porco nem vaca. Você tem que ficar aqui, ó. Estou levando aqui. A vaca de volta. Ixi! Cadê o torresmo? Eita! Pois é. Cadê? Ixi, está aberto aqui também. Cadê o torresmo e o presunto? Tem uma galinha aqui também do nada. É porque estava tudo aberto, velhote. Aí elas entraram. Tem galinha aqui, galinha ali, galinha para tudo quanto é lado. Ou será que o torresmo e o presunto viraram galinhas? Velhote, cadê a laranjinha? Não sei. Será que fugiu? Não acredito, galera. Sabe que ela pode estar lá longe, porque tu lembra uma vez que a gente achou uma vaca bem distante? Nossa, galera. O que vocês acham que aconteceu com o torresmo e com o presunto e com a laranjinha que está toda? Será que fugiram? Porque eu lembro que lembra no primeiro episódio que a gente perdeu um porco e depois achou. Volta aqui! Mesmo. Ela já está indo para ali para o meio da floresta. Cuidado que aí tem urso, hein? Você não pode ficar aqui. Bora voltar para a sua casa. Como é que ela é? Pô, tu não tinha acabado de pegar ela. Eu acho que quando a porta abre, na hora, elas começam a fugir. Então, vem cá. Ah, sim. Então, coloca de volta. Ai, ai, ai. Nossa, galera, olha isso. Vida de rancho não é nada fácil, porque a gente passou um mês fora e já está essa bagunça. Pronto. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa estranha a mais, né? Porque já tem tanta coisa acontecendo. Nossa, tem galinha para tudo cantelado. Vixe! E estão sem comida aqui, hein, Novote? A gente tem que colocar comida, hein? Temos que vender uns ovos. Estão sem comida? Aham. É verdade. Precisa de ração. Temos que colocar aqui, ó. Deixa eu pegar esse queijo. A gente já pode vender esse queijo aqui. Separar os ovos também, que estão aí. Bora colocar os ovos na cesta. Vou colocar aqui nessa picape. Deixa eu pegar. A cesta estava bem aqui no caminhão. Deixa eu pegar. Eu não consigo colocar o queijo aqui na picape. Pois é, eu não consegui. Eu acho que é algum bug. E aí tem que colocar onde? Em outro carro. Ah, nesse aqui. Porque nesse aí não dá. Já tentei. Vamos levar nesse pequeno aqui. Pronto. Vamos vender um queijo e temos que comprar ração para as galinhas e o mistério dos porcos e da laranjinha que sumiu. Eita, peraí. Eu vou dar uma olhada aqui no voto antes. Peraí. Que isso? Ela já está aqui de novo? Essa vaca se teletransporta. Ah, não. A porta do fundo estava aberta. Por isso, não é, velho? A gente tem que trocar. Vem cá. Venha você aqui. Mimosa. Vixe, do nada tem uma árvore caída aqui em cima do estábulo. Que isso? Evelhote. Agora está bem difícil pegar os ovos. Porque como saltaram as galinhas, tem ovo espalhado por todo o rancho. Antes a gente pegava no galinheiro, né? Tudo organizado. Tem até um aqui no lugar das vacas. Um ovo. Vem cá. O que está acontecendo, galera? Nosso rancho ficou de cabeça para baixo. Fique aqui. Não. Não saia. Fique aqui. Volta. Ela não quer ficar de jeito nenhum. Tá, vou deixar ela ficar livre. Fique à vontade, vai. Mas se você... Ó, tem ração aqui se você quiser comer, viu? Só não vai para muito longe. Que pode aparecer um bicho selvagem, sei lá, e atacar a vaca. Será que algum bicho selvagem pegou a... A vaca... A laranjinha? Não, não sei. Acho que não, hein? Depois eu vou procurar direito. Porque aqui na nossa... Na nossa prioridade... Eu acho que não tem muito disso aí, não. É verdade, mas não lembra que um bicho selvagem invadiu nosso rancho uma vez? É, mas não foi um urso. Foi tipo um cervo. Ó. Ah, não sei não, mas... Cadê? Pode ser também. Olha a vaca lá. Ela gosta de ficar no pasto, no rote. Num pasto maior. Ó, cadê a cesta de ovos? Tô aqui. Tô pegando os ovos. Aqui tá cheio de titica de galinha. Deixa eu limpar. Eita, aqui tá sem ração, sem água. Vixe! Olha o que aconteceu, galera. Vamos limpando. Eu vou ter... Eu vou pegar água no poço. Aqui. Aqui também. Aqui. Opa! Dá licença. Nossa! Eu vou entrar aqui. Não dá pra entrar no galinheiro pra eu limpar. É muito pequeno isso aqui. Tenta se abaixar. Tô tendo tudo aqui, mas é muito pequeno. Deixa elas saírem primeiro. Saiam, fiquem aqui à vontade. Vocês podem dar um passeio. Depois eu vejo aqui. Nossa, tem muita galinha aqui, hein, galera? Elas foram se reproduzindo de uma maneira muito rápida. Quando a gente menos imagina, tem umas 500 galinhas aqui. Já pensou? A gente vai ter que dividir a casa com elas. Verdade. Elas são nossas companheiras e tem galo também. Dá licença, vai pra cá. Eu tenho que limpar aqui o galinheiro. Dá licença a você também. Fique aqui. Galinha carijó, 1 até 100. E tá nascendo mais. Daqui a pouco vai ter um milhão de galinhas carijó. Dá licença, eu quero limpar. Deixa eu botar água aqui. Botei no galinheiro. Você também sai daqui. Deixa eu limpar. E cada vez nascendo mais carijózinhas. Já tem uma carijózinha. Outra carijózinha ali. E uma carijózinha... Tem uma carijózinha amarela. Ah, porque eu achei filhote dessa aqui, ó. Olha aqui. E outra cor, né? Quantas tem? Tem uma aqui, ó. É raro. A galinha dos alvos de ouro. Aqui, ó. Tem um ovo aqui. Ó, pode pegar. Tem uma cesta bem ali que eu tô botando água. Tá, cadê a cesta? Vamos colocar aqui. Nossa, tem pouco, hein, Novote? Evelote não tem nenhum saco de ração por aí? Acho que não. Não sei. Acho que tem que comprar, hein? Deixa eu ver aqui. Nossa, do nada um ovo. Ah, não. Isso aqui não é um ovo, não. É a carijózinha. Carijózinha, não fique aí andando no meio da floresta. Porque pode acontecer. Outra aqui. Vem pra cá. Você também. Ó, você já tem água. E você, o que tá fazendo aqui? Sai daí de cima do galinheiro. Você também sai daqui. Pronto. Ó, tem... Ó, tem titica de galinha até aqui perto da casa. A nossa casa. Novote. Você também. Vem cá. Você tem que ir pra ali. Fique perto dos seus amigos. Vocês têm que se proteger. Nossa, do nada elas estão ali invadindo a nossa casa. A nossa casa foi invadida por galinhas. A vaca tava lá longe. Tu não levou lá pra dentro, não? Já fiz. Isso aqui vai ser uma onda de galinhas zumbis aqui invadindo a nossa casa. Elas vão se multiplicando aí cada vez mais. Quando a gente menos espera, a nossa casa foi tomada por galinhas. Que isso? Sai daí. Vocês não têm que ficar aqui? Elas estão querendo entrar na nossa casa. Fiquem aí. Bom, já botei a vaca aqui de volta. Falta uma. Tá aqui a outra. Vem. Você. É a nova vaca. Que isso? Ela que entrou no galinha. Não, você tem que vir pra cá. Aqui é o seu lugar. Você só chega aqui. Muito calmamente. Entra aqui. E tem uma carijózinha aqui. Tem carijózinha pra trás do que lado? Que isso? Ai. Pera, pera, pera. Novote, me ajuda. Na verdade tem muitas, hein? Tem outra carijó aqui. Carijó dourada. Olha, esse aqui é dourada mesmo. Bonito, hein? Agora, beleza, né? Certo. Vamos ter que vender, Novote, esses ovos e ver pra comprar as rações. Será que tem combustível nos carros? Deixa eu ver. Esse aqui não tem nada. Ih, tu lembra que a gente também deixou esse estábulo pela metade que a gente nem construiu? Falta só um pedacinho. É só o telhado lá de cima. E mais uma carijózinha aqui. Volta pra cá. Pessoal, se você tá assistindo até aqui, comenta nos comentários, invasão de galinhas. Aqui é uma invasão de... Que isso? Elas estão invadindo mesmo, Novote? Eu já botei elas pra fora daqui. Vão pra lá. Saiam. Vocês ficam invadindo aqui a nossa propriedade. Lugar de galinha? No galinheiro. É, a gente não deixou vocês soltas aí pra poder curtir e vocês estão invadindo. É melhor que a vaca tá vinha aqui na frente da nossa casa. O quê? A vaca. Essa vaca se teletransporta o que tá acontecendo. A gente passou um mês... Nossa, tem galinha até aqui. Tem ovo aqui também. Lá atrás do celeiro? Aham. Nossa, falta ter galinha aqui também. Quer ver? Não. Não tem. Bora lá. Eita. Ah, tá vazio aqui, Novote. Precisa de combustível pra colocar o resto da... Das coisas. Então a gente tem que comprar ração, combustível. O caminhão tá com um tanque quase cheio. Ah, então bora usar ele. Mas a picape que é mais rápida, não tá, não? Vê aí. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá um pouco mais da metade. Então dá. Tranquilo. Deixa eu só tirar essas árvores daqui. E mais... Nossa! Novote, acho que elas estão se multiplicando. Tem três carijosinhas aqui atrás do galinheiro. O que vocês estão fazendo aí? Do celeiro, né? É, do celeiro. O que que tá acontecendo, Novote? Acho que elas estão se multiplicando. Sei lá, a cada um segundo aparece uma carijosinha aqui. Meu Deus. Vamos. Vamos ter que comprar essa ração logo. Nossa, eu já tô comido aqui desse galinheiro. A gente abriu as portas e tá tudo assim, quer dizer... Do nada assim. Isso aí tá combustível não, né? Eu acho. Ah, não, nem aqui não. É a picape. É a picape mesmo. Mas o queijo vai ficar? Ah, é só pra comprar gasolina, né? É, a gente volta. Então bora. Vamos lá. Vamos pegar a estrada. Se eu apertar V, eu consigo ver eu dirigindo? Ah, então acho que é mais fácil pra dirigir a picape assim, né? Nessa câmera. Uhul! Parece que eu tô mesmo dentro do carro. Só falta ter galinha aqui. Já pensou desse outro... Acho que não. Acho que elas não chegam a sair do terreno do rancho, não. Será que os porcos e a outra vaca estão por aqui também? Ou pode ser que alguém já chegou enquanto a gente não tava e roubou os nossos animais. Pessoal, o que vocês acham que aconteceu com o porco e com a vaca? Comenta aí e vamos ver as teorias de vocês. Será que um urso chegou e atacou? Ou será que chegou outra, sei lá, outra pessoa e pegou eles? Tem lobo também. Eu não acredito. No vote a gente veio e não trouxe o tanque de gasolina, né? Parabéns pra gente. Velhote. Será que não tem nenhum por aqui? Dá pra comprar um novo por aqui? Não, tinha dois lá e a gente trouxe ovo. O bom é que é perto, né? Bora voltar. Tem que voltar, galera, que aqui a gente tá meio confuso. O que que tá acontecendo? A gente não sabe mais dominar um rancho. O banco tem que cortar caminho por aqui, né? É, radical. Uhul! Chegando radical por aqui. Opa. Dá licença. Aqui, aqui, aqui. Nossa. Aqui, galera. Ai, ai, ai. Tu não viu a pedra, Velhote? Eita, 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 eita. Beleza. Calma aí. Tô chegando. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo? Eu esqueci como se joga esse jogo. É assim, eu passo um mês sem jogar esse jogo e eu esqueci. Nosso rancho é pra cá? É. É só atravessar, né? Ah, tá aqui. Cheguei, cheguei. Vamos lá. Chegamos. Opa. Invasão de galinhas. Chegamos. O tanque de combustível tá bem aqui perto, que eu lembro. Tá. Bora lá. Tá aqui, né? Não. É um balde. A vaca teletransportadora ainda tá aqui? Deixa eu ver. Cadê ela? Aquela ali tá ali. A mimosa. Cadê a outra? Nossa, ele... Sumiu. Novote, olha isso. Parece que a cada segunda aparecem mais carijosinhas aqui. Tô vendo mesmo. O que que tá acontecendo mais aqui? E elas estão sem ração. Precisamos comprar urgente. Aqui o tanque, olha. Ele tá camuflado. Novote, olha aqui de novo a vaca. Onde? Como que ela conseguiu? Por onde ela tá? Tá fechado. Uai. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Será que tem uma saída por trás aqui? Tá fechado. Essa vaca se teletransporta, galera. Eu tô chegando à conclusão que essa vaca aqui tá se teletransportando. Essa vaca tá meio estranha. Se você tá assistindo até aqui, comenta nos comentários. Vaca teletransportadora. Deixa lá então. É a única explicação, hein? É a única explicação pro que tá acontecendo. Não sei, galera. Tá muito estranho isso aqui. Esse rancho tá maluco. Que que é isso? Mais três. Mais três carijosinhas. Mais uma ali. Nossa, é invasão. É invasão das galinhas. Vamos lá, Novote. Acho que elas querem se alimentar, senão elas vão deixar a gente em paz. Ó, já botei o tanque de gasolina no carro. Bora. Pessoal, a gente... Ó, no próximo episódio aqui, tem como a gente demolir essa casa e construir uma casa nova. Se vocês quiserem que a gente faça uma demolição dessa casa e construa uma nova, comenta nos comentários. Construa a casa nova. E acabou de entrar uma galinha na nossa casa. Deixa ela lá. Não. Elas vão fazer a titica de galinha aqui dentro da casa. Não. Então fecha a porta, Novote. Fecha a porta. A gente deixa a porta aberta. Vamos lá. Eita, eita. A vaca teletransportadora tá ali. Socorro. É galinha pra todo lado. Vixe. Daqui a pouco a gente vai transformar de galinha. Ok. Vamos lá. Botar esse combustível, né? Certinho. Calmamente. Agora. Depois ainda temos que pegar o queijo, né? Bora colocar isso aqui. Ah, e os ovos também, né? É, os ovos e a ração. Ah, estão aí. Os ovos estão aí já. E a ração a gente tem que comprar logo, hein? Porque depois vai que essas galinhas começam a atacar a gente. E tem muita galinha, tem que ser muita ração. É verdade, Novote. Vamos ter que comprar dois pra cada. São quantos galinha eram seis, né? Então tem que ser dois pra cada. Aqui. Coloco. Aqui vamos encher. Beleza. Tá enchendo de combustível. Deixa eu ver esse aqui como é que tá. Como é que tá o tanque desse negócio. Ah, não. Na metade. Então, deixa aí, né? Tá bom. Olha esse carro aqui. Eu queria dirigir ele. Que carro? Aqui, ó. Aqui. Do nada, o que ele tá fazendo em cima desse carro? Novote, o carro das pessoas é ir embora pra cá. Vamos, que a gente tem muita coisa pra fazer. Temos que comprar a ração das galinhas. Temos que colocar esse tanque de combustível lá naquele outro. Mas se bem que... Tu vai mesmo por aí, velhote? Eu vou. Eu já descobri o caminho, quer ver? É meio que assim, ó. Pela diagonal. Indo pelo lado. E vai pra cá. Aí bate na árvore. Bate na árvore. Isso faz tudo parte do caminho radical. Bater na árvore. Boa. Isso foi de propósito. Ou não. Agora eu tô... Opa! Olha de novo! Olha um cervo de novo. Mas cervo não se alimenta de galinha não, né? Não, é herbívoro. Ainda bem. Porque se fosse, eu já ia ficar preocupado. Aqui. Chegando aqui no nosso rancho. Cheguei! E olha de novo! Peraí. Um ovo vem aqui. Tá. Então, no caso, aqui vai se multiplicar. Vai nascer uma carijózinha. Então, a gente tem que vender, né, Novote? Porque já tem muito... Olha isso, Novote! Tá parecendo, tipo... É aqui, ó. Um exército daqueles zumbis, assim. Aqueles andam em... Tipo, um atrás do outro. Não, parece que é pato. Parece pato, né? Pato que anda assim. Aqui, um ovo! Mais um ovo! E uma titica. Pega. Ó, botei aqui na cesta. Bota aqui. Aqui. Pronto. Pronto? Tem algum... Não. Coloquei. Mais alguma coisa. Mais um ovo aqui, achei. Em busca dos ovos aqui. Olha como é que tá. Aqui é um ovo, né? Achei um também. Vai colocando aí, Novote, que a gente tem que vender. Que já tá bom de galinha aqui. Nossa, vou ter que fazer uma limpeza aqui, hein? Tudo certo. Ixi, já tá ficando de tarde. 17 horas. 5 horas da tarde. Bora lá, Novote. E o queijo? Não dá pra colocar aí, né? Como é que a gente faz? Ah, tá. Já tá aqui, né? Bora. Tá aqui já. Ele não dá aí na picape. Deixa eu entrar. Pronto. Partiu! Vamos lá. Será que aqui cabe quantos sacos de ração pra gente trazer? Será cabe 6? E tem esse problema, né, velho? Não cabe, não. Acho que não. Mas calma. Calma que a gente vai dar um jeito. Ai, ai, ai. 5 horas da tarde. Já tá ficando de noite. Vamos que anoiteça, porque eu acho que não é muito bom andar por essas florestas à noite não, hein? Verdade. Também a gente tem que tomar cuidado. Fechar as portas, trancar janelas pra aquelas galinhas não invadirem a nossa casa, porque depois a gente vai acordar lá tudo cheio de pena. Vixe. Futuramente, a gente tem que botar um cercado, né, ao redor de todo o rancho. Verdade, pessoal. A gente tem que fazer... Podia fazer um cercado com aquelas madeiras, né? Em breve, não sei se seria uma boa colocar. Chegamos. Olha esse carro. Ah, Novot, dá pra colocar coisa em cima dele. A gente pode colocar um saco de ração. É. Pode colocar dois sacos ou três lá. Eu tenho que tirar o carro daqui, senão vai ficar em cima, né? Ó, a coalhada, 26, os ovos, 25, 150. Vendi. Eita, gente, tem 4.894. Tamo rico, hein? Eba. Tá. Vamos lá. Vou comprar... Posso colocar aqui pra comprar? Pode. Então, vezes seis, 180. Comprei. Seis sacos de trigo. Olha, apareceram um monte. Estamos esquecendo mais alguma coisa ou só isso? Eita, eu nem vendi. São seis sacos de trigo para três trigos tristes. Seis sacos de trigo para três galinhas tristes. Não, as galinhas estão felizes lá. Tá, vou colocar três aqui. Ixi, essa cesta eu vou ter que deixar ela aqui mesmo. Depois eu vou colocar... Como é que a gente bota aqui em cima desse carro? Que a gente nem alcança ele. Tu tem que pular por cima, eu acho. Deixa eu ver. Meio assim? Ó. Ah, por aqui. Tá aí. Coloquei. Olha, cabe mesmo, hein? Que bom, esse carro pelo menos a gente não gastou dinheiro à toa, né? Aham, agora vamos usar ele, né? É. Como é que tá a gasolina dele aí? Ó, botei três aqui. Cabe em três aí? Cabe. Então pronto. Três aqui, três aí. Beleza. Vamos lá, alimentar as galinhas famintas. Antes que elas nos alimentem. Quer dizer... A cesta fica aí ou eu levo? Não, pode ficar. Ou leva também, se couber. Acho que cabe. Deixa eu levar. Pode ir, que eu vou... Ixi, a gasolina desse carro tá acabando. Partiu! Uhul! Lá vamos. Para o rancho das galinhas. Eu vou até trocar o nome desse rancho, que tá velhote, novote. Vou trocar pra rancho das galinhas, porque sabe que tem galinha aqui? As galinhas que dominam, né? Os porcos sumiram. Uma vaga sumiu. Vai ver que foram as galinhas que devoraram os porcos, será? Sei lá. Ou então expulsaram os porcos. E do nada começou uma névoa aqui. Eita. Tá meio difícil de enxergar a estrada. Cuidado aí. Vamos lá. Tô indo. Cheguei. E a luz? Cheguei, pessoal. Não fiquem bravas, que eu estou aqui com o alimento de vocês. Deixa eu apertar aqui pra ver, enxergar. Nossa, tem um monte aqui. Aqui. Eu vou colocar duas nesse aqui. E a vaca teletransportadora andando pelo caminho. Daqui a pouco ela vai, sei lá, querer entrar em casa. Oi, vaca teletransportadora. O que você tá fazendo aí? Tô chegando. Nossa, eu falei que ela ia entrar em casa. E do nada tem mais uma galinha aqui. A vaca entrou em casa? Ela tá querendo entrar em casa. Cheguei. Vaca teletransportadora. Saia daí. Peguei aqui. Deixa eu fechar aqui a porta. Tu já botou em qual galinheiro? Nesse primeiro eu já coloquei dois. Agora eu vou colocar um. Dois no segundo, né? É. Eu vou colocar um aqui. Um nesse terceiro. Então eu vou botar dois no segundo, né? Pronto. Ok. Agora deixa eu apagar essas luzes que tá muito forte aqui. Do carro, né? Aham. Pronto. Já botei dois sacos de ração no segundo e uma no terceiro agora. Eita, quanto mais a gente tira o ovo, mais aparece, hein? As águas que tu colocou? Coloquei. Ah, então tá tranquilo. Beleza. Agora eu vou pegar o tanque de gasolina e levar lá pra baixo. Pra colocar num negócio de coisa pra pelo menos a gente cortar madeira e construir o resto do estábulo lá. E tá quase na hora de dormir, hein? Eita, é verdade. Sete e meia. Tá na hora de dormir. Oito horas. Tem que estar na cama. Então vambora. Coloquei ali. Daqui a pouco eu volto. Hoje eu quero acampar aqui no jardim. Tu vai acampar aí junto com as galinhas ou não volte? Cuidado. Cuidado aí. Que eu vou já dormir. Que eu vou dormir lá na minha cama. Minha cama confortável. Que isso? O que foi? Tem uma galinha aqui dentro. A porta tava fechada. Como que ela entrou? Ah, é porque eu não tinha visto. Não tinha visto lá dentro, entendeu? Aí eu fechei a porta. Eita, agora, pessoal. Só falta ter uma galinha no meu quarto. Ai, ai, ai. Tem não? Deixa eu ver. Não. Tá tranquilo. A barra tá limpa. A gente tem que dormir daqui a cinco segundos, pessoal. Que é só oito horas. Então, aproveitando pra pedir pra quem ainda não deixou o like. Capricha no like aí. Clica no gostei, galera. Se você gosta dessa série. Que é muito importante pra gente, né, Novote? É isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o like. Isso aí. Então, vou dormir agora. Já tô dormindo há muito tempo. Dormi e acordei. Acordei com as galinhas. Literalmente. Tá uma neblina, hein? Pronto. Agora, deixa eu ver. Como é que tá aqui as coisas. Ufa. Pelo menos não tem galinha aqui, não, hein? Evelot, olha que engraçado. Sai aqui. Parece uma estatua essa galinha aqui, ó. O quê? Aqui, ó. Ah, mas ela sai do lugar. Ela ficou aqui agora, né? Nessa parte. Vixe! Tá super lotado. Tá saindo galinha de tudo, cantelado. O que que tá acontecendo? Vixe, galera. Ai, ai, ai. Bora. Vou terminar de colocar aqui. Bora terminar de fazer pelo menos esse estábulo aqui. Tem galinha aqui, ovo. O que é isso? Ah, não. Isso aqui é pedra. O que você tá fazendo aqui? Você não é pra tá aqui. Vou te levar lá pra cima de novo. Vamos voltar. Volte para o seu lugar onde você cresceu. Peguei tábua, então vou construir lá. Eu acho que falta pouquinho, só falta um pedaço. Eu acho que são dois pedaços. Ah, mas eu tenho duas, né? É, só aqui em cima e pronto. Vê aí. Finalizar pelo menos a construção dessa parte. Aê. Aê! Olha, velhote. Entra aqui. Ficou gigante, entra. Deixa eu ver. Olha como ficou. Virou uma mansão. Olha aqui. Ah, que isso? Como assim? Mais uma galinha aqui. O que você tá fazendo aqui? Você não é pra tá aqui? Tem outra? Tem. Eu tô segurando uma. Novote? Tu não tá segurando galinha nenhuma, não. Tô sim. Não tá? Eu tô aqui na mão com a galinha. Tu não tem nada na mão, Novote. Será que é uma galinha fantasma que só eu enxergo? Vou botar no chão agora. Cadê? Não. Ah, tá aqui na minha mão. Novote, tá vendo? É coisa. Não tem nada aí, não. Que isso? O que tá acontecendo? Eu já vi uma carijosinha ali do outro lado, ó. Mas tudo bem. Pessoal, a gente vai finalizar aqui porque a gente... Pra onde a gente olha galinha? Pra todo canto. Mas se vocês quiserem que a gente transforme a nossa casa, faça a demolição e construa uma nova, comenta aí, beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, Novote. Tchau. Tchau. Tchau.